Música Está no ar, o Noticidade com Fernando Matos. Olá, boa noite. A população de Sorocaba e outras cidades da região amanheceu sem transporte coletivo. Para reivindicar aumento salarial, entre outros pedidos, a categoria resolveu paralisar as atividades por cinco horas. E como sempre, quem paga por isso e não deveria são os cidadãos. Daniela precisava ir a uma reunião de trabalho em São Paulo. O jeito foi chamar um táxi. Achei que era só o circular, como é até o da rodoviária. Pegou gente de surpresa. A Rosimar veio do Espírito Santo, de ônibus, para visitar a filha em Sorocaba. Quando chegou na rodoviária, foi pega de surpresa. Para chegar aqui, eu tenho que esperar a minha filha me pegar, porque não tem ônibus rodando, para chegar até a casa da minha filha. Os terminais de Sorocaba chegam a receber 120 mil passageiros por dia, mas hoje o cenário era outro. Nada de movimento. Sem ônibus, teve gente que aproveitou até para cochilar enquanto aguardava o retorno dos coletivos. Os comerciantes também foram afetados com a queda nas vendas. Tivemos uma queda de, no mínimo, uns 30% no atendimento. Pessoas que iam trabalhar, que tomavam café com a gente e que, com certeza, tiveram que não ir trabalhar sem tomar o cafezinho com a gente hoje aqui. Os motoristas do transporte coletivo estacionaram os veículos na principal avenida da cidade, a do Aguirre, o que tirou a paciência de muitos motoristas. Você está esperando muito já no trânsito? Meia hora? Perdi mais ou menos uma hora, coisa que era 20 minutos e a gente fazia o trajeto. Segundo o sindicato da categoria, a paralisação afetou 10 cidades da região. Sorocaba, Votorantim, Araçoiaba da Serra, Itapeva, São Roque, Alumínio, Mairinque, Itapetininga, Tatuí e Salto de Pirapora. Entre as reivindicações dos funcionários da categoria está o reajuste salarial de 6% mais a reposição da inflação. Eles também querem aumento no vale-refeição e reclamam da falta da vacina contra a gripe. Agora, essas solicitações serão apresentadas pelo sindicato da categoria aos empresários, em uma rodada de negociação marcada para o dia 13 deste mês. E mais protestos. Alunos da UFSCar de Sorocaba se manifestaram esta tarde contra o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Segundo a polícia, os estudantes chegaram a bloquear os dois sentidos da rodovia João Leme dos Santos em frente à faculdade. Neste momento, a via já está liberada. Em Itu, dois acidentes graves na SP-79. No primeiro, uma criança foi atropelada quando ia para a escola. No outro caso, infelizmente, uma mulher morreu. Eram 7 horas da manhã. Daiane estava levando a filha, Sara, de 2 anos e meio, para a creche, quando as duas foram surpreendidas na faixa de pedestres. Um motorista passou e deu sinal para ela ir. Só que o outro que estava vindo, estava vendo ela, estava observando ela, não parou. Não parou e quando ela atravessou do outro lado, passou por cima. Segundo informações, uma mulher dirigia o veículo e não parou para prestar socorro. A criança chegou a ser arrastada no capô do carro por alguns metros. Mãe e filha foram socorridas no Hospital São Camilo e não correm risco de morte. O estado de saúde delas está bem, a Sara está mais tranquila, ela está um pouco assustada, né? Porque é criança ainda, está um pouquinho nervosa ainda, fica meio preocupadinha, mas está bem. Apenas uma hora antes e a um quilômetro de distância, outro atropelamento tirou a vida de uma vítima. A mulher que aparentava ter 40 anos e ainda não foi identificada, estava atravessando pela faixa de pedestres quando foi atingida por um carro que estava com os documentos vencidos. Neste caso, o motorista parou para prestar socorro. O problema é que aqui é uma rodovia, não pode ter semáforo. E os moradores reclamam a construção de uma passarela para uma travessia segura. No horário de pico, os pedestres precisam contar com a boa vontade dos motoristas, ou então atravessam fora da faixa mesmo. Isso aqui tem que ter uma passarela porque é muito movimento. Eu acho que uma passarela seria melhor, bastante, ia ajudar muito. Quem já sentiu na pele o drama também quer providências. Como aconteceu hoje com a minha, pode acontecer com qualquer uma que estiver passando ali. Então tem que ter um policiamento, tem que ter uma melhora ali. Tem que ter Estado, né? As autoridades têm que agir nesse lugar aí. A polícia trabalha para identificar a mulher que atropelou mãe e filha. Em nota, o DR informa que a implantação de passarelas na SP-79 estava dentro do pacote de obras de duplicação da pista que aguarda decisão judicial sobre desapropriações. Eles ressaltam que mantém o monitoramento da rodovia, reforçando a sinalização existente para garantir a segurança dos usuários. Foi inaugurada hoje em Porto Feliz uma fábrica de motores de uma multinacional japonesa. O evento contou com a participação do governador do Estado. Geraldo Alckmin esteve na inauguração da fábrica japonesa localizada no quilômetro 25 da rodovia Marechal Cândido Rondon. Hoje é essa mais moderna fábrica de motores aqui em Porto Feliz. Executivos da empresa estiveram no evento e se mostraram bastante otimistas com o cenário econômico do país. A economia brasileira vai recuperar no médio e longo prazo. Não tem dúvida em relação a isso. E, portanto, o investimento aqui é um investimento dentro do plano. Na unidade de Porto Feliz serão fabricados motores 1.3 e 1.5, usados nos carros da montadora que fica em Sorocaba. A capacidade de produção é de aproximadamente 110 mil unidades por ano. Com um investimento de 580 milhões de reais, a fábrica já emprega 320 colaboradores. E a expectativa é que esse número duplique. Uma cidade vai passar agora a ter uma grande oportunidade na parte de geração de emprego, na parte de renda, para a economia do município se fortalecer. Também houve abertura de barris de saquê, tradicional bebida japonesa, que tem o significado de boa sorte, além do corte de fita, de serramento de placa e plantio de árvores. Atletas brasileiros em Jundiaí falam sobre as Olimpíadas de 2016. Eles aproveitaram para lançar o Dia do Desafio. Uma cena que vale ouro. Juntos, alguns dos atletas que fizeram e fazem história no esporte brasileiro. A Sara Menezes, que vai representar o Brasil nas Olimpíadas, começou no judô aos 15 anos de idade. Aos 26, é referência na modalidade. E páreo duro para os adversários. Toda a minha preparação está sendo trabalhada em torno dos Jogos Olímpicos. E eu faço meus treinamentos todos os dias. Todos os dias estou em forma e eu acredito muito no meu potencial. Já para Arthur Zanetti, especialista nas argolas, disputar em casa os Jogos Olímpicos será um grande desafio, que deve ser encarado com tranquilidade, técnica e muita concentração. Você tem que trabalhar um pouquinho mais psicológico, com certeza, estar dentro de casa. O atleta vai querer dar o seu melhor, ele quer fazer o seu melhor, para demonstrar para todo mundo, conseguir um resultado em casa. E pressão depende do atleta. Eu acredito que no meu ponto de vista vai ajudar bastante, mas tem que saber se concentrar. O paralímpico Alan Fonteles e Vanderlei Cordeiro de Lima, do atletismo, fizeram da superação exemplos de dedicação e transformação. Eu perdi as duas pernas quando eu era pequeno e comecei a andar com prótese, então, para mim, isso tornou uma coisa natural. Então, cada um tem a sua barreira para ultrapassar, o seu limite para ultrapassar. Não só a minha, mas a vida de outros atletas, o esporte transformou. De uma maneira muito positiva, né? E hoje nós somos exemplos, nós somos referência, não só no meio esportivo, mas para uma nação. E por que não falar de quem fez a diferença dentro das quadras no passado? Janete, grande atleta do basquete, tentou duas cestas de costas, mas a bola, caprichosamente, dessa vez não quis cair. Uma bola desafiadora, né? Você está no meio da quadra ainda, arremessar de costas, né? É realmente para poder motivar. E eu acho que foi bacana esse evento, né? Que o Sesc acaba fazendo, o dia do desafio. A gente convida todos a tentarem, né? A praticarem uma atividade física. E é isso, o esporte é isso. Um dia você acerta, um dia você erra, um dia você vence, um dia você perde. Outra atleta que pode falar muito bem sobre Olimpíadas é Magic Paula. Ela que dos 14 aos 18 anos jogou pelo Divino Jundiaí, vai voltar à cidade com mais uma missão inesquecível na trajetória vencedora. Carregar a tocha olímpica. É, vai ser muito legal, vai ser muito emocionante poder estar conduzindo essa tocha, né? Um trechinho, né? Que eu vou levar e isso se passar aqui dentro do Jundiaí, depois de tantos anos. E olha só, no dia do desafio, Sorocaba enfrenta a cidade peruana de Trujillo. E Tapetininga disputa com a cidade de Tecomando, México. Jundiaí não vai enfrentar adversário e vai tentar aí superar os próprios números obtidos em edições anteriores. Para saber mais sobre o Dia do Desafio, acesse o site diadodesafio.org.br.